Estamos de volta com a segunda edição do Jornal da Nereu. Esse é o último bloco da entrevista com o candidato Jean Kuma. No primeiro foram 13 minutos, no segundo 14 minutos, no terceiro 9 minutos. Então, para fechar a conta dos 48 minutos, esse bloco tem cerca de 12 minutos. Jorge Taes faz a pergunta nesse momento. Candidato, qual é a visão do senhor sobre a URB, a Companhia Urbanizadora de Blumenau? Nos últimos anos, a empresa da prefeitura virou um buraco sem fundo. No ano passado, por exemplo, foi preciso fazer um remanejamento de quase 2 milhões de reais que saíram, que era a verba da educação, para aportar na empresa, que também vira e mexe, é alvo de denúncias de corrupção. A mais famosa aconteceu justamente na gestão do PSD, que ficou conhecida após a operação Tapete Negro do Ministério Público. Se eleito, o que o senhor pretende fazer com a URB? Primeiro, é muito triste você ver um governo tirar dinheiro da educação para colocar na urbanizadora. É muito triste você ver isso e o que aconteceu. Você tirar dinheiro de um setor tão importante, que é a educação do município, para investir, para tampar furo da urbanizadora, primeiro, é triste pelo aspecto da falta de prioridade com a educação. Você prometeu fazer 19 creches, mas quando tinha dinheiro, tirou da educação e colocou na urbanizadora. Poderia ter usado esse dinheiro para a construção de creches, para custear mais vagas em CIs, com parceria com ONGs. Poderia ter trabalhado na própria educação com esse recurso. Não trabalharam, infelizmente. E você acabou tampando furo por causa de um problema de gestão. Uma gestão histórica, que não é só, e aí tem que reconhecer também, que é um problema histórico a urbanizadora. Então, o que eu entendo? Que nós temos que fortalecer a gestão dela. Ela tem um papel jurídico e tem um papel estratégico importante na execução de determinadas obras para a cidade. O que nós temos que fazer é, junto com o Observatório Social, aumentar a transparência da gestão dela. Nós temos que fazer com que tenha uma gestão, junto com o Observatório Social, onde ele acompanhe mais perto isso, porque ela é uma empresa, uma companhia mista. Então, é uma empresa que tem um ponto estratégico para a cidade, mas nós temos que fazer também com que ela se torne autossuficiente. E o que eu quero dizer com isso? No meu entendimento, a URB tem que voltar a produzir lajota, voltar a produzir tubulação, voltar a produzir produtos que possam dar a ela um faturamento maior. E que ela não fique dependente, quase que exclusivamente, do tesouro do município, do caixa da prefeitura. Então, nós temos que ter uma gestão eficiente na urbanizadora, que torne ela autossuficiente, que busque, pelo menos, o equilíbrio das suas contas, para pagar o passivo que ela tem já hoje, que existem passivos trabalhistas, existem vários passivos que a URB é obrigada a pagar, e também para que ela se torne produtiva para a cidade. Isso é muito importante. Não abre uma brecha para esses esquemas de corrupção, como as denúncias que a gente viu do tapete negro. O que eu estou dizendo para você, Alexandre, eu entendo que o Observatório Social tem um papel fundamental em toda a administração pública, mas não apenas de ficar lá olhando de longe as contas da prefeitura com transparência, mas também questionando, inclusive, os gastos. Olha, por que gastou nisso, não gastou naquilo? O Observatório tem que ter um papel mais próximo de fiscalizar e conseguir auxiliar, inclusive, na eficiência da gestão. Porque a transparência, por si só, ela é boa, mas não é a finalidade final. A finalidade final da transparência é melhorar o gasto público, é melhorar a eficiência da aplicação do recurso público. Então, por isso que eu defendo que, principalmente no caso da URB, tem uma gestão mais próxima por parte do Observatório Social, para que ele esteja ali mais de perto acompanhando as contas. E aí você cria formas também da urbanizadora ter uma gestão mais profissional. E aí você, obviamente, tem essa aproximação do Observatório Social e, com isso, você melhora as contas da URB e você tenta, de alguma forma, diminuir o rombo dela até conseguir um dia chegar no sonho de torná-la autossuficiente. Candidato, quero perguntar sobre seu companheiro de chapa, o candidato a vice Alexandre José. Como a lei prevê que, a partir de 2017, o vice não receberá salário e ele já manifestou que não assumirá cargo na prefeitura, como é que fica a situação dele? Essa proposta que ele tem manifestado de ficar na rádio e ser a voz do povo não é contraditória ou, exagerando, não é demagógica, candidato? Não, não, não. Porque quando você quer governar ouvindo as pessoas, quando você quer governar conversando com as pessoas e pedindo para as pessoas participarem do seu governo, eu não acho. Eu acho que é importante que a população participe. Tanto é que o Alexandre vai trabalhar junto comigo a questão dos conselhos de bairro que nós queremos criar para que as nossas lideranças comunitárias voltem a participar. Mas o vice-prefeito, ele, na verdade, hoje, ele não depende do salário, né, de, por exemplo, de secretário municipal, até porque, convenhamos, ele como profissional competente como ele é, ele hoje deve ter uma renda, inclusive, melhor do que um secretário municipal. Então, ele quer ajudar a cidade. E por mais que as pessoas achem estranho, né, uma, ah, mas espera aí só um pouquinho, uma pessoa quer doar o seu tempo da vida para ajudar a cidade? No nosso mundo real hoje parece demagogia. Mas eu acho que o Alexandre tem um sonho. E o Alexandre, quantas vezes ele vai, final de semana, conversar com um cidadão lá numa comunidade, quando está fora do horário de trabalho dele, que não ganha nada por isso, porque ele gosta de ouvir as pessoas. Quem conhece o Alexandre, sabe que ele tem uma característica de conversar com as pessoas, ele para, conversa, ele dá atenção, ele dá um retorno, ele quer que as pessoas sejam ouvidas, ele quer que a pessoa tenha voz e vez. E esse é o sonho dele, de participar de um processo onde ele possa ouvir as pessoas, e possa, ao mesmo tempo, também, ajudar, não só ouvindo, mas ajudar resolvendo. E para mim, que quero ser o prefeito, é muito importante isso, porque ele vai trazer a realidade que o povo sente, ele vai trazer na pele aquilo que o povo sente, porque, infelizmente, hoje, a gente tem uma prefeitura que colocou catraca. Colocou catraca, o povo de Blumenau, para chegar no gabinete do prefeito, tem que passar por catraca, que nem está funcionando, e que custou mais de 300 mil reais por ano. Mas na Seleira Legislativa também não tem uma restrição para a entrada? Não tem uma porta lá que você tem que passar? Você passa, entra lá, se você quiser se identificar e ganhar lá uma etiquetazinha, você ganha, se você não quiser se identificar, você entra, não tem. Não tem uma, como é que é aquela porta de segurança? Tem só, tem apenas lá uma portinha, que é onde para a pessoa não poder entrar armada. E aí, pronto, mas não precisa chegar lá, se identificar, passar por catraca, não tem nada disso na Seleira Legislativa. Aliás, a única prefeitura que eu conheço, em Santa Catarina, porque eu não fui em outras prefeituras, mas a única que eu conheço, que gastou mais de 300 mil reais para colocar uma catraca, e que não funciona, é Blumenau. E ainda se diz a mais eficiente do Brasil. Se diz o melhor gestor do Brasil. Isso é eficiência? Isso é gestão séria? Você gastar mais de 300 mil reais para colocar uma catraca, e você vai lá, a catraca não funciona? Por que não gastou esse dinheiro? Estão lá com vaga em creche, gastou com melhorar a qualidade da educação, gastou com alguma coisa nesse sentido? Sabe, é por isso. O Alexandre já deixou claro, olha, a primeira coisa que eu quero pedir para ti é tirar a catraca, e nós vamos fazer isso. Porque a catraca é uma coisa que impede o povo de se sentir à vontade para entrar na prefeitura, e ao mesmo tempo acho que é uma simbologia de que o prefeito também fica preso na prefeitura. O prefeito não pode mais ficar trancado no gabinete quatro anos, por isso nós vamos criar os conselhos de bairro, para estar presente na comunidade, vamos voltar com o programa Prefeitura nos Bairros, para estar lá conversando com as pessoas, levando os secretários municipais para entender o drama das pessoas. Um secretário municipal de saúde, além de andar nas unidades de saúde do município, na secretaria municipal, ele tem que ir lá conversar com o presidente da associação de moradores, tem que ir lá conversar com a pessoa, por exemplo, ali no loteamento do Jardim Germânico, ali na rua Araranguá, para entender na pele o que o povo sofre, para que ele possa realmente melhorar a sua gestão. É somente assim, Alexandre, com um governo diferente, ouvindo mais as pessoas, perto das pessoas, conversando com a comunidade, que a gente vai melhorar a cidade. E o Alexandre tem esse papel de aproximar a Prefeitura do povo. E é isso que nós queremos, fazer um governo diferente. Candidato, está encerrando o tempo para a gente conseguir fazer mais uma pergunta. Me diz quando falta um minuto, por favor. Faltam três. Três. Caso o senhor seja eleito, candidato, o senhor terá minoria na Câmara de Vereadores. Sua coligação elegeu apenas quatro vereadores. Como será essa relação? Não, da mesma forma como o atual prefeito teve relação, elegeu minoria, e teve uma relação quando o projeto era bom, os vereadores aprovavam, quando era ruim, votavam contra. E eu não quero que o vereador vote a favor de uma coisa que seja boa. E quero te dizer o seguinte, se o atual prefeito conseguiu barrar a CPI do transporte coletivo, conseguiu aumentar taxa de esgoto do jeito que aumentou e outras taxas, imagina com a maioria absoluta. O que a gente precisa entender é que democracia é importante o contraditório. Ainda mais para a democracia, não é bom você ter maioria absoluta. Na democracia, quando você tem maioria absoluta, você vai lá e faz o que quer. E aí não vira mais democracia. Então, a discussão de ideias, o contraditório, é importante para aprimorar os serviços. A Câmara de Vereadores não pode somente dizer amém para a Prefeitura. A Câmara de Vereadores tem um papel fundamental de fiscalizar e melhorar as ações do prefeito. Não apenas dizer amém. E é por isso que, às vezes, ter a maioria não é bom. Porque você tem que ter essa condição de governar e conversar com o contraditório. É importante isso para a cidade. Candidato, estamos com 10 minutos e 40 segundos nesse bloco, esse bloco de 12 minutos. Então, abre espaço para as suas considerações finais. Obrigado. Eu quero aqui realmente agradecer a todos, agradecer a comunidade pela oportunidade de estar nesse segundo turno, pedir um voto de confiança, pedir uma chance para poder dedicar os próximos 4 anos da minha vida à nossa cidade. Eu serei prefeito durante 4 anos. Eu estarei durante os 4 anos cuidando de Blumenau, porque esse é o sonho que eu tive a minha vida inteira. Me preparei para isso, fui vereador, deputado, secretário de Senado, estudei para isso, para poder cuidar da nossa cidade. Esse é um sonho que eu sempre tive, poder cuidar bem de Blumenau. E o que eu quero é pedir uma chance, é uma oportunidade para poder colocar em prática essas propostas que a gente tem que são diferentes, mas que eu acredito que são possíveis. Quero pedir a você o seu voto de confiança, pedir a oportunidade, a chance de ser prefeito e mostrar também do que a gente é capaz. Obrigado, candidato Jean Kuma, da coligação Blumenau, merece mais. Hoje ouvimos o Jean Kuma, ontem ouvimos o candidato Napoleão Bernardes, da coligação Pacto por Blumenau, e assim a Rádio Nereu trouxe durante quase uma hora a posição dos dois candidatos a prefeito de Blumenau, daqueles que se propõem a administrar a nossa cidade a partir de 2017, cumprindo o seu papel como um importante veículo de comunicação social. Lembrando que as entrevistas foram gravadas em vídeo e serão exibidas a partir desse final de semana no portal Informe Blumenau. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.